Pode startar? Startou então. Startou, startou... Ué, e o BT? O BT tá aí. Ele tava aí, ó. Sério mesmo, eu não tinha ganhado nada o dia inteiro. Ganhei uma partidinha, velho. Obrigado por vocês deixarem, viu, velho. Vocês só podem ter organizado isso aí no WhatsApp. Obrigado, velho. Vocês são gods, velho. É, tá aí, velho. Na terra do canguru, agora o elefante é que manda, velho. Ué, BT. Cara... E aí, BT? Você vai ter aí, Naki, um 6v2, né? É um 6x2, é. Ninguém deixou ninguém mamar. Esse jogo tá bonito, Nakano. Ninguém deixou ninguém mamar. É, vai pra cima. É, vai pra cima do problema. Mais uma. Aí, aí, ó. Aí, foi pra cima do problema, velho. Muito bom. Sobe mais, sobe tudo, sobe tudo. E sobe mais o quê, Gal? Sobe mais, Nakano. Se você girar nessa América do Sul aqui, Gal, acabou pra você, velho. Cara, mas... Eu vou descer secando da... Ué, que isso, cara? Meu crocodilo Nuggets, vamos ficar de boa, garotinho. Não quero guerra pro meu Galzinho. Profodindo Nuggets. Pra ser Galzinho tem que ser piloto. Gorduroso, oleoso. Que isso, cara? É o Galzinho. Que isso? Que isso? Streamer o maior do mundo e gordo. Que isso, cara? Que isso? É aquela música que é da Flora Matos, porra. Eu vim, infelizmente, vou ter duas chances. É... Uma! Acabou uma chance. Web! Web! Eita, vazou. Vazou o objetivo. Vazou o objetivo. Era matar o raios desse suru. Que loucura! Eu tô esperando o barulho... Marretou! Marretou! Ele tinha troca! Ele tinha troca! Nossa! Pau mandado! Olha lá! Olha lá! Agora é dois querendo comer o BT. Olha lá! Acabou, velho! Aqui eu só descobri que, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quer comer? Quer comer? Ué! Que isso? Quer bater, bate. Quer comer, come. É com vocês aí. Que isso? Você tem que espalhar aí. Tá ligado? Ele tá com duas cartas. Ele não tem troca. Espalha pela África, tá ligado? Vai, vai. Tem que espalhar muita gente quando trocar. Espalha, espalha. Tem que espalhar muito. Você não vai descer, Gal? Não vou. Não vou. Não vou descer. Vou ficar. Você tem minha promessa. Não vou descer. Mas espalha, espalha. Enquanto o Terrible estiver aí na África, eu não vou. Ué! Deixou três. Ué! Aí, ó lá. Espalha bastante. Liminha pegou ar, velho. Liminha pegou ar, velho. Liminha pegou ar, velho. Liminha pegou ar, velho. Ele tá mandando tu espalhar, velho. Ele tá mandando tu espalhar nele. Vai lá, consultor. Consulta aí o teu consultor. Liminha, é um jogo de diplomacia. É um jogo de diplomacia. É um jogo de diplomacia. Liminha pegou ar, Daniel. É pra espalhar minhas tropas, Daniel? É pra espalhar? Que eu espalho também. Liminha não gostou que você espalhou nele, Naki. É pra espalhar. É pra juntar. Aí, ó. Caramba, velho. Cara, eu não sabia que uma.. Uma palavra tipo, espalhar ia fazer ele pegar tanto ar, tá ligado, velho? Espalhe aí, mano. Espalher aí, yeux. Deixa eu que eu vou espalhar mais aqui, velho. É, relógio. Ficou até um silêncio aí, calma, Liminha. É, pô, né? Não, eu fiquei mais pá que o Gal falando espalha pra ele não trocar, como se eu estivesse nessa situação, tá ligado? Como se eu estivesse nesse rolê, se eu estivesse preso. Espalha pra eu não trocar naquela condição aí, pô. Esse vídeo é muito bom, velho. O pessoal pega ar com umas coisas que às vezes você nem imagina, garotinho. Eu acho que ele vai espalhar felicidade pra você, viu, Gal? Não vai, fecha os olhos e abre a boca aí, Liminha. Nossa, ele veio ali, mano. É 24, é 24. Eu tenho troca. 18 com 2 em cada. Ele passou a jogada. Cara, por que ele não tirou o Liminha dali? Por que ele não bateu no Vietnã? É porque é leigo, é porque é leigo. Cara, muito leigo, Daniel. Por que você não tirou o Liminha pra comer o BT? Eita. Espalha, espalha, Gal. Espalha a felicidade. Agora eu quero ver. Espalha, acabou, 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 acabou. Ué, matou por matar. Nossa. O prazer da caça, velho. É isso. Eu tô com 5 cartas. Matou por tesão. Você troca, viu, Nath? Ele vai voltar. Cara, o Daniel, ele tem duas cartas. O Daniel, ele tá com duas cartas. Ué. Você tá com minha. Eu vou voltar. O bota que tá querendo vir, Gal. Você espalhou. Agora o problema é seu. O problema é seu, Nacano. O problema é seu, Nacano. Não vai ter como, cara. Não vai ter como. O problema agora é seu, velho. Eu avisei que eu ia voltar. Eu nem tinha troca. Espalha agora, Liminha. Você tem uma rodada pra espalhar tudo. Olha lá. Olha lá. Espalha tudo. Olha lá. Se não aprende, eu vou voltar. Espalha tudo que eu vou voltar. É? Espalha, espalha. Espalha de novo. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Pode espalhar. É sobre quem vai espalhar por último, velho. É sobre quem vai espalhar por último. Ele vai ter troca. Ele vai ter troca. Caramba. Olha só. É dedadinha, ó. Agora bate. Agora bate com força. Tá aí, velho. Bate com força que eu vou descer secando da Europa. Caramba, velho. Nossa, Liminha não tinha troca, gente. Nossa. E olha a China, velho. A China, ela é muito dura, velho. Nossa. É difícil invadir a China. Nossa, velho. Caramba. E vai dar bom isso daí ainda pra ele, velho. Nossa. Vai dar bom. Vai dar bom ainda. Acredita. Tá na frente. Acredita. Acredita que deu bom. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Meu Deus. Que loucura. Que loucura. Vocês têm que entender o negócio, pô. Ixi. Vocês têm que entender o negócio. Ele volta. Ué. Ele volta. Será? Será que volta? Só lagou. Ué. Porque fez coisa pesada. Será que volta? Ele volta. Bota pra fora, Liminha. Bota pra fora. Nossa. Nossa. Do nada. Do nada. Então toma. Perdão, Liminha. Perdão, Liminha. Perdão, Liminha. Perdão, Liminha. Perdão, Liminha. Buscar esse game, Liminha. Eu tô por você. Porra, o clima tá muito hostil aqui, pô. Tá. O negócio tá esquisito. Cara, tudo isso começou, BT. Quando a gente descobriu que o Liminha não gosta da palavra espalhar. Nossa. Tá aí. Ele vai espalhar pra cima do Limas. Caramba, velho. Nossa, Liminha. Eu sinto muito por você, Liminha. Olha isso, cara. Nossa, ele espalhou de um jeito que ele nunca tinha espalhado, velho. Pode virar. Levanta. Levanta. Nossa. Pode levantar. Eu não vou espalhar você deitado. Toma. Ele te espalhou pra fora, Liminha. Lá vem. Agora a gente vai descobrir como que tá a mente do palhaço, velho. É agora. A mente do palhaço se atacou agora. Agora a gente vai descobrir, velho. Olha lá. Já trocou. Ele já trocou. Já trocou? Já trocou. Já trocou. Já trocou. Já trocou. Na próxima a gente tem que descer molhando o dano. Ué. Ué, Liminha. Não tinha necessidade. Ué. Espalhando por espalhar. Espalhando por espalhar. Caramba. É 18 com 2. Ele vai ganhar. É 18 com 2. É 18 com 2. Aqui acabou, minha gente. Ué, qual que era? Senhores, uma aula de war aí pra vocês. Tamo junto. América do Sul e Ásia. América do Sul e Ásia? Que loucura, cara. Nossa, que loucura.